O tenista brasileiro Tomás Bellucci melhorou 14 posições no ranking mundial. A 22ª colocação é a melhor entre os sul-americanos atualmente. Bellucci acumulou muitos pontos por ter chegado à semifinal do torneio de Madrid no fim de semana. E num jogo muito equilibrado, foi eliminado pelo sérvio Novak Djokovic, que este ano ganhou todos os jogos que disputou.